Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a este canal, mais uma vez vamos gravar a abertura de caixa da campanha 13 da Avon. Eu vi algumas dúvidas aí nos comentários com relação, nossa Carol, como que você conseguiu pedir o pedido antes e tal? Gente, é o seguinte, em alguns lugares do Brasil eu acho que são poucos ou se não é só em São Paulo, tá? Se tem outros lugares eu não sei quais são. Que existe o pedido expresso, que você pode fazer o pedido acima de 300 reais e aí você vai receber em até 3 dias úteis. Pra vocês terem noção, eu acho que eu fiz esse pedido na segunda-feira, eu achei que ia chegar na quarta, mas não, já chegou hoje, tá? Então essa é uma oportunidade, eu sei que se não me engano também tem que ser 3 ou 4 estrelas pra cima. Eu sou no momento eu acho que 3 estrelas, tá gente? E aí você tem o direito de fazer o pedido expresso, então você não precisa receber só lá no último dia. Porque se não, pra quem não entende, você faz o pedido e assim que encerra a campanha fecha ali e você recebe numa data já programada, tá? É assim que funciona. Agora, se você pedir acima de 300 reais, você tem o frete expresso. Não é em todo lugar, tá bom? Aproveitando, eu quero pedir que se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos e me segue lá no Instagram, arroba consultoria.carolmartins Gente, eu tenho lido os comentários de vocês, tem tantos comentários bonitos, quero agradecer o carinho de vocês, vocês são demais e a gente vai bater 50 mil, Brasil, tô tão feliz. Então, vamos lá, abri a caixa agora, ó, vou dar dica pra vocês. Nas caixas tem essa proteção, assim, principalmente quando vem perfumaria, né? Gente, o Pedro não pode ver isso daqui que ele quer estourar. Alguns já chegam estouradinhos, tá vendo? Que daí ele vem murchinho, é um saquinho de ar pra proteção. Então, os cheinhos eu guardo, sabe por quê? Se eu vou mandar perfumaria pelo correio, né? Se você vai fazer envio pela Shopee. Hoje mesmo, eu enviei uma bandeja de Ecos que a cliente comprou lá na Shopee. Pra não ficar balançando a bandeja dentro da caixinha, eu fui e coloquei um desses. Então, eu sempre guardo, gente, é um trambolho pra guardar isso daqui, confesso. Mas, é uma forma de eu mandar um produto que pode quebrar mais seguro pra minha cliente, né? Então, eu sempre guardo. Então, ó, o que que eu pedi mais, gente? Ai, meu Deus do céu, alguém comentou aí. Ah, Carol, agora tá experimentando os produtos da Avon, tô me permitindo, gente. E tô tendo gratas surpresas. Uma coisa que eu pedi mais aqui pra aproveitar a promoção, eu acho que eu não vou mais passar mais pedido da campanha 13. Assim, eu espero. Já pedi demais, né? Surreal Magic. Gente, eu pedi... Não, esse daqui... Ah, peraí, esse é o Sky. Eu achava que a caixinha do Sky seria pro vermelho. Mas não é, é assim, tá bom. Eu pedi, então... Ah, era de três pra cima, né? Então, eu pedi mais um Utopia. Porque eu achei o Utopia uma delicinha. Vou confessar pra vocês. Mas, infelizmente, em mim, não teve boa fixação, tá? Ele sumiu por completo, tanto da minha roupa, quanto da minha pele. Mas, o que eu vou dizer pra vocês? Pelo valor e pela delicinha do cheirinho que é, Ah, eu acho que vale a pena. Tanto que eu pedi outro, mesmo tendo sentido que ele sumiu por completo. Uh, Utopia, já fixou em vocês? Me conta, se já fixou em você? Ficou na sua roupa? Porque tem muito disso, né, gente? Perfume é de pele. Se ficou, conta aqui nos comentários pra gente saber. Em mim, não ficou. Mas, eu... Olha, eu vou falar. Pelo valor, vale muito. O cheirinho é muito bom. Muito bom mesmo. Então, comprei mais um. Aí, eu pedi para mim... Um Surreal Sky. Ouvi dizer maravilhas de que ele é delicioso. É delicioso, porque não sei o quê. Porque é um perfume mulherão. Tá até de faca aqui, que eu tava abrindo a caixa. É um perfume mulherão. Que é um perfume chega chegando. Que ele é intenso, não sei o quê. Vocês sabem que eu amo um perfume intenso, né, gente? Então, eu pedi. Ele vem nessa caixinha, assim... Que eu não sei porque eu pensava que ia vir vermelho. Porque ele não é vermelho, gente. Eu tô doida. É um rosa. Rosa com roxo. Ó, eu achava que era vermelho. Ô, meu Deus. Ele é assim. E eu quero senti-lo. Eu só achei a tampa muito difícil de tirar e colocar, né, gente? Mas tá tudo bem. Pra mim é difícil que nem a tampa de luna. Tudo bem. De luna não sai difícil assim. Mas é difícil você encaixar o lugar, né? Essa daqui também eu achei. Mas... Ah, deixa eu falar. Do Magic, tá? Eu vou falar pra vocês. Me surpreendeu esse bichinho. Não, deixa eu contar depois, né? A pessoa quer falar tudo ao mesmo tempo. Nossa! Estou me permitindo. Não é me permiti, gente. Não vendia muito Avon. Não tava focando na Avon. Eu não tava comprando. Porque eu tenho muito perfume aqui. Quem me acompanha sabe, né? Então, eu não tava focando. E, nossa... Gente, que delícia! Ele é adocicadinho, mas não é adocicado como o Magic. E ele é mais intenso que o Utopia. Ah, meu Deus! Será que eu gostaria de tê-lo aqui no estoque? Socorro! Mas acho que já vi aqui na campanha 15. Ele vai vir com preço bom de novo. Ele e o Utopia, tá, gente? Vai vir com preço bom de novo. Então, será que eu peço agora ou eu espero? Hum! Vou testá-lo mais. Mas eu vou falar pra vocês. Gostei da fragrância. Ele não é doce como o Magic, tá? Ele tem uma outra vibe. Eu acho que ele tem frutas vermelhas, gente. Tem a Dama da Noite, se eu não tô enganada. Tem frutas vermelhas. E gostei dessa fragrância bem, hein? Ele vai na vibe de quem? Vou falar pra vocês entenderem na vibe de quem que eu achei que ele vai. Um Luna, talvez. Um Luna, sim. Pra vocês terem uma ideia, é mais ou menos. Não é igual nem parecido, tá? Pelo amor de Deus. É na vibe. Nossa, eu amei esse cheiro, de verdade. Então, vamos falar do Surreal Magic. O que eu vou falar pra vocês? Selo Carol de aprovação. Esse fixou em mim. O Utopia não fixou muito, mas eu amei. O Magic, eu amei e fixou. Ele é aquele perfume que ele vai ficar na roupa, tá? A minha roupa, ó. Ó, gente. Eu sinto o cheiro dele aqui. Fica um cheirinho de doce de leite gostoso. Mas um cheiro tão doce de leite. Camila falou pra mim. Camila, Maíra. Maíra. Que tem lá no Instagram também. Ela falou, você vai amar. Gente, ele é uma delícia. E ele, eu passei a noite e no outro dia de manhã, quando eu acordei, eu senti a pele perfumada aqui com o cheirinho dele, tá? Do Utopia não tinha mais e do Magic tinha. Então, eu achei a fixação dele legal. Porque minha pele permaneceu, depois de muitas horas, perfumada. Então, gente, super, super indico. Você pode comprar comigo na minha loja Avon. Ou se você quiser, eu coloco na Shopee também. Mas compra comigo na minha Avon Store, tá? Por favor. Obrigada de nada. Esse daqui já ganhou meu coração. De verdade. E esse aqui também. Os três, gente. Gostei muito mesmo. Aí, eu pedi mais 1, 2, 3, 4, 5, triplo ácido hialurônico, tá? Os dois que eu tinha pedido já foram vendidos. E aí, eu pedi. A minha cunhada pediu um. Uma outra moça encomendou outro. E tem um outro que também tá vendido. Então, eu tenho três vendidos já. Ai, eu queria chutar o balde. Eu ia pegar dez. Aí, eu falei, será que pego? Será que não pego? Não peguei. Oh, oh. Então, eu só tenho mais dois. Oh, meu Deus. Dúvida cruel. Pedi, gente. Porque é assim. Vamos ver se eu vou testar. Aclarar dia e noite, né? Eu tinha pego dois combos. Três combos, sei lá. Daqueles pequititico, né? Vendi. E aí, fiquei sem. Não consegui testar. Então, tava em promoção também o dia e o noite do grande. E eu peguei. Não sei. Vamos ver. Eu tenho muito produto pro rosto. Vamos ver se dá. Porque pra você ver resultado, você tem que usar sempre. Mas eu tenho muitos produtos. Então, não sei se agora é a hora de eu abrir. Não sei o que eu vou fazer. Vamos ver. Tá? Mas peguei aqui. E aí? E aí? E aí que eu comecei a assistir vídeos? Aí, vi falando desse tal de Imari. É Imari, gente, que fala? E ouvi falar muito bem. Gente, a promoção era a partir de três. Trinta e nove e noventa ou noventa e nove. Trinta e nove, quarenta reais, gente. É um perfume de cinquenta ml. Eu não sei se ele é uma colônia. Eu tentei decifrar na revista. Não descobri se era uma colônia. E aqui na caixa, também não fala. Acredito eu que seja uma colônia, né? Não vai ser um e ou de parfum. Cinquenta ml, trinta e nove, noventa, né, gente? É difícil. Aí, era a partir de três. Como não conheço, eu pedi dois desse e um desse. Por quê? Ouvi que esse é intenso, muito intenso. Então, com medo de arriscar, eu pedi só um. E quero ver o que eu vou achar desse. Quero ver não, quero sentir. Então, esse é o Imari Elixir. E aí eu ouvi dizer que ele é bem fortão, que é um perfume legal pra usar no inverno e tal, tal, tal. É uma pegada bem vintage, né, gente? Da embalagem. Eu já tinha visto isso nos vídeos. E eu quero sentir o cheiro desse bonito aqui. E aí eu quero colocar em diferentes braços. Eu podia ter vários braços nesses vídeos, né? Gostei da borrifada dele, tá? Gente, é o seguinte, tá? É bem o que eu tinha escutado falar mesmo. Ele é um perfume com um cheiro que não é pra todo mundo. Ele é um cheiro gostoso, intenso, mas ele tem uma cara vintage mesmo, que é vintage, gente, de perfumes que a gente sentia muito nos importados. Antigamente eu tô tentando lembrar que perfume que eu já senti. Eu li em algum lugar que lembra o Amarige, alguma coisa assim. E é um cheiro diferente. Eu gostei, tá? Uso. Mas não é para todo mundo. Ah, não, peraí. É que eu não tenho aqui pra sentir junto. Vibe. De que vibe que vai, Carol? Talvez a saída dele é bem forte. Depois fica mais agradável. Já deu uma sentada na minha pele aqui. Talvez na vibe do Essencial Supreme, tá? Já deu uma super assentada aqui. Ficou tranquilo, tá? Nada sufocante, não. Talvez na vibe do Essencial Supreme, gente. 50 ml. Imari Elixir. Gostoso. E eu fiquei muito curiosa neste que eu vi muita gente dizendo que parece La Vie Estibelle. Da Lancome, se eu não me engano. Não sei se é assim que fala, tá, gente? Mas eu fiquei curiosa porque foi unânime as pessoas falando bem desse perfume, gente. Imari Fantasy. Muita gente falando bem. Muita mesmo. E aqui fala que é uma madeira frutal quente e sensual que combina as envolventes notas de jasmin sambac com a suavidade luxuosa da madeira cachimir e da baunilha uma fragrância impulsiva que desencadeia seus desejos mais secretos e revela seus mistérios mais profundos. Então, eu fiquei curiosa nele. Deixa eu levantar minha blusa aqui pra passar aqui embaixo, né? Senão vai misturar com o Sky. Então, vamos lá. Nossa! Eu vou ser sincera pra vocês. Eu fiquei muito alienada com os cheiros das fragrâncias importadas porque realmente não me preocupei em encontrar mais. Eu colecionava, já mostrei várias vezes no meu Instagram, mas não usei mais, não encontrei mais, gente. Porque eu me sinto suprida que esses perfumes eu acho uma doideira gastar 500 reais não consigo, sendo que eu tenho perfumes maravilhosos muito mais em conta. Então, eu não comprei mais perfumes importados. E aí, eu tô por fora dos lançamentos. Preciso dar uma cheirada por aí, né? Pra ficar sabendo. Mas, vou falar pra vocês uma coisa bem séria. Se esse cheiro aqui é bem bom, hein? Se laver este belo, vou ter que cheirar. Falaram que é muito semelhante. Então, gente, é um perfume... Nossa! Também vai na vibe de Miss Dior Cherie da Dior, tá? Ai, cara, você tá falando que é igual um perfume da Dior? Não é, gente. Mas é um perfume muito bom que é na mesma vibe. E quem gosta deste perfume... Nossa! Vai na vibe sim do Miss Dior Cherie que eu tenho aqui. Nossa! Nossa! Nada de atalcado. Porque o Chique Cherie da Eudora mistura todas as marcas, né? Ele vai na vibe do Miss Dior Cherie, mas ele tem ali um fundo atalcado. Este daqui não tem. Vamos ver depois de um tempão. Mas... Nossa! Ai, gente, agora eu vou querer pedir mais. porque é tão baratinho, gente, que é uma delícia você tomar banho tchá-tchá-tchá desse perfume. E Mari Fantasy, se você é minha cliente, olha que perfume gostoso. Esse daqui é mais difícil, gente, o Elixir. Mas esse daqui surreal de bom. Tá até ornando com a minha unha. Amei! Brasil! Clientes, podem comprar este perfumão. Perfumão de R$39,90. Uau! Gostei! É isso, gente. Eu queria mostrar pra vocês porque estou me rendendo aos poucos as fragrâncias da Avon. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!